As casinhas históricas, aí a praça Olha o correio Pra você ver Aqui um muro feito de pedra, ainda do século 18, 19, feito pelos escravos Nós vemos que é só de encaixe Aí um açougue, boi gordo Tudo muito modelo, assim, histórico A casa lotérica pra vocês verem Segue o canal aí, dê o jóia pra nós As ruas charmosas que eu encontrei aqui em Mocogê Muros, ainda da época dos escravos A rua Danice Rua calçada na época dos escravos ainda Do século 18 a 19 Centro histórico de Mocogê, Chapada Diamantina, Bahia Pensa numa casa Bem conservada E antiga Olha a porta dessa casa Mocogê, Chapada Diamantina Uma cidade família Aí a Câmara Municipal de Mocogê Tá aí a Câmara de Vereador Tá aí a Câmara de Vereador Tá aí a Câmara de Vereador